Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gaming Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Pokém, Pokém Tournament Isso mesmo, jogo de luta do Pokémon, só lembrando aquele super ultra mega treinador Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha daquele gostei, continua a sua parte do Facebook, se inscreve no canal galera E vamos que vamos aí, clica no primeiro link da descrição e vai lá e se inscreve no canal reserva Os canal secundário, eu criei um canal reserva pro canal como vocês já sabem, canal de reserva galera Porque vocês sabem os problemas que tá tendo o YouTube, então por via das dúvidas vai lá galera, se inscreve Vamos tentar bater mil inscritos lá e vamos mais, vamos jogar novamente a liga aqui Dessa vez a gente, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que jogar de novo a Green Liga né A Liga Verde, porque parece que a gente tem que atingir 40 pontos, como vocês podem ver ali na parte direita Superior ali, a gente já fez 20, acho que tem que atingir 40 pontos e vai ter que ir de novo nessa liga aqui Então vamos lá Vamos jogar aqui contra o HD Voar logo de começo Eu acho que agora a dificuldade deve ter aumentado um pouco né Vamos pegar aqui o primeiro aqui também, porque a gente ainda não foi com o de fogo né Então vamos de HD Voar versus Charizard Vamos lá, vamos lá A gente já viu o ataque do Emoga, vamos ver o do Fennec Vamos pra luta Ela já começou bem Eita, já começou a me bater né Boa Ai ai ai, não, 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 elas já começaram bem Boa Ai ai ai, calma, calma Beleza, tá sugando um pau Conseguimos derrotar ela aqui, o primeiro round é nosso Vamos continuar com o nosso Fennec Vamos pro segundo round Errei, errei, peguei, peguei Boa Boa, arregacei Vamos, Mega Charizard Ai, errei Não pegou Ai ai, levanta Charizard Mas mesmo assim não vai dar pro cheiro não, fio Eu tô na minha Mega Boa Caramba, ela defendeu meu ataque, velho Vocês viram? Mas beleza, ganhamos aqui dela Beleza, vamos pra próxima Tranquilo, tranquilo Boa Desbloqueamos mais um look ali Beleza Agora vamos jogar contra a Juliane E ela tem o Machamp Ela tem o Machamp lá A gente não viu o do Fennec ainda Vamos tentar usar nessa partida aqui o do Fennec E vamos lá Machamp vs Charizard, velho Vamos de Fennec Lá vem Pega, pega Peguei Nossa, arregacei Ai, caramba, doeu Ai, ai, ai Toma Calma Ai, 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 ai Calma, calma, calma Ai, ai, calma Não? Não colou Agora sim Vamos, Fennec Ajuda aí Vamos ver qual é que é o dele Boa E vamos pra cima Nossa, arregacei Nossa, deu uma sequência da hora Peguei Boa Fomos bem Fomos bem Já vamos começar de Mega Mega Charizard E Mega Força Mega Peça Mega Lutadores Mega Bots Quem já assistiu Mega Bots Deixa aí nos comentários, velho Nostalgia pura, mano Desenterrei agora o anime antigo, velho Quem nunca assistiu Mega Box Da Bots Está perdendo um anime muito bom, velho Muito show de bola Peguei Não derrotou ele ainda, velho Deve estar com um de vida, mano Perdeu Nossa, foi perfect Boa Boa Charizard Deixa aí nos comentários também O que vocês estão achando Dessa nossa jogatina aqui de Pokém, galera Estou gostando bastante do jogo Lembrando que eu estou jogando no Semu Emulador de Nintendo Nintendo Wii U Eu não tenho um console, né Estou jogando um emulador aqui Beleza Vamos colocar agora Na defesa Vamos deixar um pouco mais equilibrado E ganhamos aqui Um Um acessório para o nosso personagem, velho Vamos lá Não se esqueçam de se inscrever no segundo canal aí Para dar aquela força E não se esqueçam também, galera De dar uma passadinha lá no site do Padrim Para vocês entenderem do que se trata Agora vamos aqui Com Eve Beleza Agora vai Nossa, mano Outro Pokémon que eu adoro é o Lucario, velho Eu acho muito da hora o Lucario, mano Gosto bastante, velho Vamos de Froggy ou de Eve? Vamos primeiro de Eve Vai Eita Mas já Calma aí Aí, aí Pega ele Vai, vai, vai Pega ele Pega ele Aí, aí Deu ruim Deu ruim Toma Na cara Arregacei Toma Bola de fogo Estou dando um boi para ele não, velho Aí, aí, aí Defende, defende Vai Sai de perto Aí Ele viu o primeiro Vamos, Eve Me ajuda aí, Eve Ih Aumentou só o meu status, eu acho Ai, ai Doeu Toma Nossa, velho Deu uma bica na cara do Lucario Que eu fiquei até com dó, velho Vamos de Froggy agora Ah, se eu te pego Boa Vamos Será se você vai conseguir? Conseguimos Conseguimos Boa Olha o tanto que vai sugar o poder do Charizard, velho Meu Deus do céu Nossa, que poder esse, velho Perfeito Boa Arregação, velho Arregação Charizard joga demais, velho Joga muito Nice Nice E Boa Level 5 Boa Agora eu vou colocar esse ponto Aqui no Cadê? Estratégia E vamos agora quanto ao Mark Com o seu Ganga, velho O Ganga do Mark Vamos lá Vamos aqui novamente Que a gente ainda não viu do Froggy E vou para a batalha Na cidade novamente Vamos de Froggy Eu vou para cima desse Ganga com tudo Ai, me pegou Ai, que é o tamanho Cadê ele? Ai, cadê ele? Toma Nossa Arregaçamos o Ganga, velho Nada Vamos de Froggy de novo, velho Acertei Errei Ai, defende Boa Ai, me pegou Ai, 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 ai Ai, calma aí Ganga Vitória nessa Calma Vamos invocar o nosso Froggy Ele solta uma shuriken de água Ai, o Ganga me pegou Ai, ele ainda está ajudando Boa Mega Charizard Boa Já era, parceiro Perdeu, Playboy Perdeu As lutas são rápidas, velho As lutas são rápidas mesmo Excelente Essa alisade é muito ignorante, né, velho Rapaz Beleza E agora vamos para a luta contra o Eto'o E ele Nossa, velho É, a gente já viu de todos, né Então vamos ver que esses daqui Caramba, Charizard, velho Vai lutar aí contra o O O Arvile Como que é? O Arvile O negócio assim Esqueço o nome desse Pokémon Survive O negócio assim Esqueço o nome dele Vamos de Snave Vamos para a treta Boa Boa Ai, ele pegou Boa Vamos deixar ele nem sair daí, velho Cadê ele? Perfeito Boa Caramba A gente pressou ele ali, velho Que ele não viu nem o que aconteceu, mano O Mega Charizard, ele também pode se transformar no Mega Mas não deu nem tempo, né, velho Boa Beleza Cada campeonato que eu passar, galera Eu vou com um Pokémon diferente pra vocês, tá Que nem esse verde aqui Tá indo com o Charizard A próxima cor Vai ser outro Pokémon, tá Caramba, a gente não ganha 4 estrelas nem ferrando, né, velho Beleza Level 6 Level 7, na verdade Vamos colocar Energia Lucky Boy Desbloqueamos aqui mais um item Um cabelo pro nosso personagem Boa Será que agora a gente conseguiu vencer, velho? Vamos ver se agora a gente conseguiu passar pro próximo Vamos ver Opa, desbloqueamos a liga, né A gente ganhou a liga E agora a gente vai pro torneio, galera Então no torneio eu acho que a gente pode escolher outro Pokémon Então vamos encerrando por aqui, galera Deixe no comentário o que vocês acharam aí Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui E aí E aí E aí